Ó, estamos aí, plantos carros antigos aqui, esse velho escondido aqui no interior, de Ponta Grossa, temos aí um, um MB Leifer, aqui é um F1, F1 1951, aqui já está meio preparado, temos aí, Ford 46, caminhão, outro gabino ali, um cupê aqui, com até mais carros ali atrás, vamos dar uma olhadinha lá, estamos aí, um ferro velho de carros antigos no interior de Ponta Grossa, E aí